Uh! Momento com o rei, segunda opção. Não me canso de falar e te amo. E que ninguém vai tirar você de mim. Nada me importa, se eu tenho você comigo. Eu por você faço tudo, pode crer no que eu digo. Tô feliz e nada mais me interessa. Não vou ser triste, e nem chorar, pouco mais do que eu. Esqueço tudo, até de mim. Quando estou perto de você, eu fico triste. Só te pensar, tem que perder. O nosso amor é pouco, e espero nunca acabar. Por isso, meu bem, eu te juro, de nunca e nada mudar. Mas se ficar em seu momento, sozinho, tem que perder. Eu fico triste, só te pensar, tem que perder. Nosso amor é puro, e espero nunca acabar. Por isso, meu bem, eu te juro, de nunca e nada mudar. Mas se ficar em seu momento, sozinho, sem te ver. Eu fico triste, só de pensar, tem que perder. Te perder, e te perder. Eu te perder, e te perder. Eu te perder. Valeu. Obrigado. Valeu.